A gente tá super tarde, eu nem vou aparecer porque eu tô apaixonada, né? Esse episódio 4 tá tudo, porque assim, o que a Yukin fez? A Yukin pegou, foi lá e viu que os dois, né, se encantaram pelo outro Ele entrou no quarto que era o da Yukin, o 316, então ele abraçou ela E tá tudo certo pra ela, né, e tal Só que ele tá mandando pro amigo dele, pro empresário, dizendo que ainda tá afim da menina A menina pegou, ficou super triste e tal Voltou e achou que hoje ia trabalhar numa boa, foi toda arrumadinha Só que a gente acabou de ver essa cena aqui Ó, onde ela pega Preciso tirar o som porque senão vão Ó, ela pega e enfrenta a Demet Ó, ela entrou na sala, gente, essa danada aí, ó Abusada ela Ri da cara do perigo, a própria Simba Ó, o que vocês estão olhando Ela tá pé da vida, ela disse umas poucas e boas pra ela Só que eu não achei que a Demet sacaneou tanto não, sabe, a Demet e o Kim Porque ela falou pra essa garota Você se apaixonou pelo meu namorado, meu marido E É, aqui tá uma compensa, né Uma recompensa não, acontece uma indenização Porque você vai sair e tal E aí você, é, arranja um emprego pra você Com uma assistente de um cara que é o melhor, não sei o que lá Que tem uma revista que é meu amigo Ela arranjou outro emprego pra garota Então não vai ficar Simba Mas ela Repara, essa daqui, ó, não vale nada não, gente Essa aqui nasceu de olho junto mesmo Essa não tem jeito, de jeito nenhum Então podendo com um presentinho de Alá, gente Essa mulher linda, maravilhosa Chamada Demet Ela fica lamentando o tempo inteiro Eu fiz isso por mim também Ela está lamentando Essa mulher linda Um remendo Isso você fez errado, querida Ela não vale nada Mas tu errou também, bonita Porque tu errou E a amiga tá ali pra abrir teu olho Agora ela acabou de dar uma propaganda lá Um negócio pra ele Uma, sei lá o que que era Gente A outra jurou vingança Tá apaixonadinha e tal, né Mas também não tá errada Essa aqui Fica chorando com a desse homem feio, gente Não dá, não Não tô podendo com isso Não tô podendo, ó lá Ó Ele tá com saudade Essa coisa aqui Tá com saudade Ah, não merece Minha filha Olha você Olha ele Olha você Olha ele Não dá, não Gente, a garota não vale nada mesmo A garota Eu não consigo isso aqui, gente Olha aqui É muita mulher pra pouco homem Enfim É A garota É tão mau caráter Que ela foi lá no Na agência de novo Ela fingiu que ela precisava pegar alguma coisa Só que na verdade Ela queria pegar o convite Pra ir na Na premiação de homem do ano Do Do presentinho de Alá E a Demet Aí o Kim Ela disse pra amiga Que vai terminar com ele Eu não tô levando muita fé, não Eu vou acabar Tem um outro homem Na capa desse negócio, gente Quer esse homem que não aparece Por favor, querido Entre Pegue esta deusa Né E Né Dê o amor que esta mulher merece Deixa esse projeto de homem aqui Ninguém merece Aí ele tá lá se preparando Ela disse que vai terminar com ele A outra foi lá escolher roupinha pra sair Mas filha Nem que você faça plástica Tá Com o substituto de pitangue Tu vai conseguir ficar bonita igual a Demet Tem que nascer de novo Né Não dá, gente Gente, a garota é abusada mesmo Ela foi Olha aqui Ele vai receber o tal do prêmio E a garota foi Pelo amor de Deus É muito abusada É muito abusada Ainda tá chorando A gente não aguenta esses roteiros não, cara Não aguenta esses roteiros Pelo amor de Deus A revista Eles estão ali Solove Ela tá triste Olha Olha a pessoa, gente Não dá Pra disputar com o Demet O que esse homem tem na cabeça Não consigo, não Não consigo não deixar esses comentários Pelo amor de Deus Também não gosto dessa briga de mulher Por causa de macho, não, gente Ah, pelo amor de Deus Vão se pegar, então Enche o saco Pelo amor de Deus Ele beijou a mulher agora Não tem mais conversa Não tem mais conversa com esse homem Feio Chato Ai Fica com essa garota chata Feia também Coisa chata Agora que ele vê O que vai fazer Deixa eu até tirar o som Pra não desmotivar aqui O meu vídeo Ah Ah, que merda Ah, babaca Não respeita nem a mulher O que você fez comigo Você não vale nada Ela não fez nada com você Ela não vale nada Mas você não vale nada Apaixonou Vale nada essa daqui Biscateira Biscateira Cadê a Mulher dele Que eu vou adorar Se ela tiver Ai, ela tá vendo Ela tá vendo Ela tá vendo Gente Dregóis Que isso Arrasa com esse homem Agora Vai Demet A mulher que ficou com braço Ele come, filho Na ficção Com o Jayama Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Larga este bosta Isso aqui Isso aqui não dá Não, não Não dá não, gente Isso aqui é É embuste Devolve pro esgoto Olha a cara dela Olha Foi bom, querida Foi bom Essa, sabe Essa verdade na cara É boa, querida Porque você não tá querendo Enxergar as coisas Esse homem aqui Não tem que ficar contigo, não Esse homem aqui é lixo Isso aqui é lixo Tu é elite Tu é, ó Tu é maravilhosa, meu bem Esquece esse homem Esquece esse homem Esse homem não é esse rato, né A pessoa que faz isso é o que? É rato Gente, ridícula Eu tô com raiva já desse treco Olha aqui Enquanto os dois estão lá A outra tá morrendo Ela bateu o carro Olha Meu Deus, gente O que que é isso? Não Erdogan Corre aqui Prende esses dois Olha aqui, gente A Demit vai morrer É isso mesmo? O Demit tá prendendo A morrer com quem? Com o Ibrahim, né? Tá amiga dele Logo eu desconfiei Olha ali Meu Deus O que que tá acontecendo? Tô chocada, gente Chocada Olha aqui Olha aqui Meu Deus Ai, a outra tá lá Nossa, mãe do céu Socorro Acabou? Nem fica com as minas Botaram aqui O que que ela botou? Safada Aproveita Porque logo logo Vai voltar a brincar sozinha Amo Vai brincar sozinha? Não Eu vou matar esse homem Que tá fazendo maldade Com o Demit Vamos nos unir Que isso, gente Que isso Ela não vale nada A cara da Biscate Tadinha de Demit Vai ter vingança, né? Pelo amor de Deus O rato mercenário Tu me bota um roteiro aí Vingativo pra esses dois, hein? Será que a hora dela tá chegando? Será que o final vai ser Daqueles que a gente odeia? A Demit morreu? Não, né? Cadê o bonitão Que tá na capa, gente? Cadê o bonitão Que tá na capa? Cadê? Meu Deus do céu, gente Revoltada com essa novela Ninguém merece isso, não Nota dó Dó de mim Não, né?